Eu falo que pra mim está fazendo história nessa cidade, sendo o melhor prefeito que já investiu aqui. Cumprimento nosso dos prefeitos Vitor Júlio, nossos vereadores aqui, Vanderlei de Lei, Mazinho da Quadra, Pastor Dário e o Everson. Todos aqui da região, faltou aqui da região o vereador Vicente Mendonça e o Flávio Cavaleiro. E eu também cumprimento a todos os secretários e a todos os servidores públicos que estão aqui presentes. E agora o pessoal do SAMU aqui, que se Deus quiser, a unidade básica vai começar aqui, prefeito. Aonde que não temos hoje aqui, por enquanto, né? Se Deus quiser, com nossa gestão, vai ter que, se Deus quiser, uma roupa e a região do governo. Na verdade, gente, isso aqui é maravilhoso estar aqui presente nesse momento, fazendo parte dessa vida, fazendo parte desse acontecimento. Eu estive aqui com vereadores aqui, alguns, acho que foi no ano passado, inauguramos aqui a odontologia aqui do Poço de Saúde. Mas uma coisa que eu vou pedir mesmo à comunidade, pedir aos moradores, é o que o secretário Júnior falou, gente. Vamos cuidar do que é nosso. Isso aqui não é do Léo de Areias, não é do prefeito, não é do Júnior secretário. Isso aqui é da população. Então, eu estou vendo que hoje aqui, depois de algum tempo que a gente está aqui hoje, muita depreciação, janela quebrada, vidro, está todo lado. Então, o que a gente pode fazer é cuidar do que é nosso. Eu gostaria não de delongar, mas gostaria de falar que eu quero deixar a palavra um pouco também para o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, que é o vereador Wanderlei Deleu, e o autor do requerimento, que é da indicação aqui, 257-2018, o Mazin da Quarta. Muito obrigado.